Ai meu Deus do céu, é o seguinte, foi me recomendado um vídeo chamado Digo Falando, é só minha opinião por uma hora. E por algum motivo isso chamou a atenção de muita gente, isso daqui tem muito a ver, mais do que deveria. Na real que tem muita coisa aqui na internet relacionada a mim que eu não entendo porque tem tanto acesso, mas de qualquer forma eu achei a ideia desse vídeo bastante interessante. O problema é que ele sempre repete o mesmo trecho. Só que eu me perguntei, cara, eu começo meus vídeos usando sempre a mesma frase, e se eu pegar todos os começos do vídeo do canal e fizer um vídeo só disso? Tipo, eu realmente quero saber quantos minutos isso vai durar, até porque são uns 250 bits que eu fiz no canal. E não só isso, eu quero ver a diferença da minha voz, eu quero ver a diferença da minha edição, até porque sempre ia mudando uma coisa ou outra. É, bem, vamos começar logo, né? Opa, falei, tudo bem? Seguinte. Opa, falei, que lindo, né? Olha, pensa comigo. Opa, falei, seguinte. Opa, falei, bem. Opa, falei, opa, falei, é o seguinte. Opa, falei, não sei vocês, mas... Opa, falei, tudo bom, então? Bom dia. Opa, falei, então. Opa, falei, gado. Opa, falei, talvez você já tenha ouvido essa palavra. Opa, falei, então. É, tudo bem. Ok, eu sei que meu público é bem variado. Opa, falei, então. Minecraft. Um joguinho quadrado. Ai, ai. Opa, falei, você confia nas pessoas? Opa, falei, faz um tempo, tipo uns 4 meses. Opa, falei, aqui na internet. Opa, falei, então, deixa eu te explicar. É... Opa, falei, é o seguinte. Opa, falei, é o seguinte. Opa, falei, é o seguinte. Opa, falei, tudo bom, então? É... Opa, falei, eu sei que esse assunto já passou. Opa, falei, como eu sempre digo. Opa, falei, há mó tempo atrás. Opa, falei, de vez em quando aparece algumas coisas. Opa, falei, é bem provável que você nem tenha ouvido falar. Opa, falei, você ainda tem jogado a manguez. Opa, falei, a maioria de vocês não devem saber. Opa, falei, então. Aconteceu um caso engraçado. Opa, falei, então. Rolou esse exposo. Opa, falei, tudo bem, então? Opa, falei, é o seguinte. Opa, falei, sim. Opa, falei, eu tô na internet faz tempo. Opa, falei, então. Opa, falei, de uns anos pra cá. Opa, falei, pensa comigo. É, pessoal, infelizmente aconteceu. Opa, falei, então. Aconteceu de novo. Opa, falei, eu não retraso. Opa, falei, então. Opa, falei, você já ficou ansioso por alguma coisa. Opa, falei, sim. Um milhão de inscritos. Opa, falei, mesmo não assistindo televisão. Opa, falei, se você por acaso usa The Block. Opa, falei, como eu tenho ficado todo enrolado essas últimas semanas. Ah, cara, hookback. Opa, falei, opa, falei, quem me acompanha há um tempo. Opa, falei, então, pessoal. Opa, falei, esses dias aconteceu uma parada. Opa, falei, vocês provavelmente. Opa, falei, se você me acompanha há um tempo. Opa, falei, então. Que parada bizarra. É, Felipe, quem diria, não é mesmo. Opa, falei, 2020 tá acabando. Muitas. Opa, falei, vocês lembram. Opa, falei, então. Nicebergs. No vídeo de hoje. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Nessa semana eu tava com alguns problemas no Vegas. Opa, falei. É, pessoal, quem diria. Eu mesmo duvidei quando vi tudo aquilo, mas sim. PC Sequeira voltou completamente louco. Opa, falei, como é que cês tão. Opa, falei, sabe o Felipe Neto? Opa, falei, então. Opa, falei, voltando o estilo. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Então. Opa, falei, então. Esse vídeo. Opa, falei, então. É, pessoal, que história, hein. Opa, falei. Mesmo não acompanhando. Opa, falei. Lembra daquele caso da Rebecca Bertelli? Opa, falei. Nesses últimos dias. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Como é que cês tão? Opa, falei. Ontem à noite. Opa, falei. O Twitter. Opa, falei. Opa, falei. Nesses últimos meses, muitas. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Então. Opa, falei. Opa, falei. Como é que cês tão? É, eu levei um strike. Opa, falei. Se você tá no YouTube faz tempo. Opa, falei. O vídeo de hoje é uma parada bem diferente. Opa, falei. Estamos ao vivo aqui dos estúdios... Minha casa. Opa, falei. Olha. Opa, falei. Então. Opa, falei. Escrito fantasma. Opa, falei. Opa, falei. Então. Opa, falei. Quem diria, não é mesmo? Opa, falei. Opa, falei. Sabe o Michael Kiss? Opa, falei. Opa, falei. Nesse último domingo... Eu vou ter que desligar, cara? Não, não. Relaxa. Eu já desliguei isso daí. Opa, sejam muito bem-vindos aqui. Opa, falei. Eu tô muito feliz em poder fazer esse vídeo. Opa, falei. Provavelmente você já deve ter ouvido aquele meme. Opa, falei. Opa, falei. A internet, ela é dividida em camadas. Opa, falei. 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 Cara, 2020 tá insano. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. Opa, falei. 500 mil pessoas, né? Opa, falei. 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 Como é que foi a Páscoa de vocês? Opa, falei. 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 Falei, opa, 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 falei Opa, falei, 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 opa, Fala aí, beleza? Fala aí. Olá. 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 Bem, se você caiu aqui nesse canal é porque você tá muito tempo no YouTube e você tá perdendo um tempo danado da sua vida. Esse daí foi o último vídeo e... Eu não vou mentir, foi bastante interessante fazer isso daqui e ver o resultado. Esse vídeo não tem nada a ver com o conteúdo do canal, mas foi uma coisa que eu olhei e fiquei... Cara, eu quero gravar sobre isso, eu quero ver como que vai ficar e... É, se você ouviu até aqui, cara, te agradeço, porque foi um vídeo muito nada a ver. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.